Acompanhe comigo, é estado de terror, tá fácil não, foi lá na barragem do Pochim Um grupo invadiu um galpão da Deso, eles amarraram os vigilantes, roubaram as armas e os coletes Coletes, a prova de bala, a gente chama colete balístico, né? E em seguida eles fugiram, trocando tiro com os policiais Os detalhes agora no Tolerância Zero no programa do Povão, 1h56 Comigo Jujuba, olho no olho, bronca na tela Policiais militares do Tático 312 foram acionados na noite de ontem pelo CIOSP Para ir atender uma ocorrência lá no povoado Timbó, em São Cristóvão No galpão da Deso, que fica nas proximidades da barragem Lá chegando, os policiais foram logo recebidos a tiro Três elementos armados estavam dentro do galpão E lá eles amarraram pés e mãos dos dois vigilantes Para roubar as armas e coletes balísticos Os policiais ao chegarem foram recebidos a tiros Uma equipe entrou no galpão para resgatar os dois reféns que estavam amarrados A outra equipe ficou do lado de fora tocando tiros com os marginais Os marginais estavam dentro do mato Os policiais estavam numa parte mais iluminada E isso dificultava a operação Mas mesmo assim, os policiais conseguiram balear um dos marginais Ele caiu com um tiro E então os policiais tomaram uma arma Que ele estava na mão, calibre 38 E a outra arma estava na cintura A arma que teria sido subtraída do vigilante Que encontrava-se amarrado no interior do galpão A operação foi por volta das 21 horas de ontem E o resultado da operação foi que a polícia Recuperou estas duas armas Dois elementos conseguiram evadir-se Um ferido no local Que foi alvejado, levado para o hospital de urgência E lá não resistiu e veio a óbito Não é a primeira vez que estação de tratamento Galpão da Deso vem sendo visitado por marginais Esta semana, em Feira Nova Marginais entraram numa estação de tratamento E levaram vários maquinários Também aconteceu recentemente em Santana do São Francisco E ontem à noite, no galpão lá da barragem de Timbó Na cidade de São Cristóvão A Deso na mira dos bandidos Se não quer que a notícia seja divulgada Não deixe que o fato aconteça Douglas Magalhães, Tolerância Zero A Deso e a população inteira, né, meu amigo Douglas Magalhães Coronel, com a estrutura, com dois vigilantes Mesmo assim, os bandidos não respeitam Não há possibilidade de ficar um homem sozinho Local escuro, afastado E mesmo com dois vigilantes Você vê a ousadia desses bandidos Estão indo para cima Nesse caso, a intenção era retirar as armas Os coletes para tentar se armar Para praticar outros crimes Ainda bem que a polícia pôde chegar Conter um dos indivíduos Fazer com que a investigação possa prosperar Prosperar e trazer mais informações E os outros, com certeza, serão presos também Mas você vê o risco que se corre eminentemente Mesmo aqueles profissionais da área de segurança Que estão armados Correm o risco nessas abordagens Infelizmente, é a violência insergível Mais do cheio